e no dia de hoje, dia 26 de maio de 2022, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas, as melhores bagatelas, pra você viajar muito mais barato hoje. Hoje nós temos a super promoção da Azul, com os melhores preços encontrados. De hoje eu vou te passar tudo nesse vídeo. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, descontopassagensaereas.com.br, ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu trago aqui sempre o melhor conteúdo pra você que quer viajar, que quer comprar passagem aérea, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é clicar no primeiro link na descrição do YouTube ou acessar o meu site, tá? Meu site é o descontopassagensaereas.com.br e acessa todos os dias, que eu te garanto que você vai conseguir comprar uma passagem aérea muito mais barata dessa forma, tá? O grande segredo de viajar barato é sempre se manter atualizado, tá? Se você faz isso, é meio caminho andado, tá bom? Hoje nós temos várias promoções dessa quinta, a gente tem passagem a partir de R$274,00, ida e volta, tá? As melhores promoções são, saindo de Recife, BH, Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, São Paulo, Curitiba, Floripa, Manaus e Cuiabá. Claro que cada um desses trechos tem o seu destino, vai ter que verificar aqui se é o destino que você precisa ir, tá bom? Viajar de, no caso aí de Azul, é tudo de bom, gosto muito, geralmente eu gosto muito mesmo de viajar de Azul, acho mais confortável do que as outras companhias, mas, na minha opinião, você tem que comprar passagem aérea que estiver mais barato pra você, tá? O grande segredo da Azul, na minha opinião, também, é você comprar no seu smartphone, tá? O aplicativo da Azul, de todas as companhias, é o que tem mais diferença de preços, tá? Então, se você analisar, o preço do aplicativo e do computador são diferentes, então, sempre compare e veja o que tá mais barato comprar. Na Azul, também, eu gosto muito de comprar no site oficial, tá? Eu acho mais interessante, mais inteligente, mas você pode comprar de qualquer lugar, que não há problema em relação a isso. E, claro, utilizar a ferramenta do Google Voos, como eu sempre falo no canal, sempre dê uma pesquisada também na ferramenta do Google Voos, que não vai ter erro, ok? Vou ficando por aqui, vejo rápido, meu muito obrigado, forte abraço, uma quinta maravilhosa e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!